Deputado Osmar, vou voltar a falar de Baixada Maranhense. A sua mãe, sua audosa mãe, foi prefeita de Cajari. Ela faleceu, assumiu o vice-prefeito, Constâncio, o nome dele. Ele caminhou com o senhor na eleição do ano passado. Mas a informação que se tem é que hoje vocês estão rompidos politicamente. Essa informação procede e em procedendo. Seu grupo político é forte em Cajari. Qual é o projeto político do seu grupo para 2024 na cidade de Cajari? É importante deixar registrado que não foi uma decisão nossa de romper com a atual administração de Cajari, que tem à frente o prefeito Constâncio. Foi uma decisão unilateral dele e que resultou na divisão do grupo político. Hoje o nosso grupo político é representado pela maioria da Câmara Municipal. no total de 11. Seis vereadores fazem parte desse nosso grupo político. Vereador Enoque da Boa Vista, Juca do Veloso, Altemar, vereador Pedrinho, vereadora Marinalva de Regine e vereador Valdimar. Juntamente com a colônia de pescadores que tem à frente a presidente Mariana, que é um segmento muito forte em Cajari, na Baixada Maranhense, no estado do Maranhão, juntamente com vários outros líderes, ex-prefeitos também. Tudo a gente fazendo política com muito diálogo. E diante dos acontecimentos, diante de todo um legado político, eu fui o deputado estadual mais votado da história da cidade de Cajari. Isso diante de um trabalho, de um legado, que a minha mãe deixou ao longo de 10 meses, apesar de pouco tempo, de ter sido só 10 meses, mas já deixou imprimir uma marca de muito trabalho, apesar das limitações físicas também que ela tinha por conta de uma luta contra o câncer. Mas, em virtude de tudo isso e de todo um legado, o grupo político entendeu que a gente não pode deixar esse legado perdido. E, principalmente, a gente não pode deixar a cidade de Cajari da forma que está sob a administração do atual prefeito. A cidade está esquecida, a cidade está sem ordem, sem comando, administrativamente perdida, politicamente também perdida. E o grupo decidiu, a partir daí, lançar e apresentar a minha irmã como pré-candidata a prefeita para representar o grupo, liderando a oposição. E, a partir daí, apresentar a proposta de continuidade desse legado deixado para a minha mãe para que a gente possa, verdadeiramente, continuar fazendo o que a minha mãe vinha fazendo pelo povo cajariense.